Boa noite, boa noite queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos agregados ao nosso momentos com Jerônimo Mendonça, estamos aqui já dando início, deixa eu ver vamos fazer um teste, engraçado, não aparece exatamente, Flavinha, Ana Lupe, boa noite queridas, sejam bem-vindas, já apareceu aqui, estava fazendo um teste e realmente não dá para a gente acenar quando a gente está no computador, não aparece, então é fazendo um teste aí, Ana está retornando, estava com visita, eu também estou com visita Ana, estou com visita aqui, minha irmã está aqui, e é por isso que nós, por conta disso atrasamos meia hora o início da nossa live esta semana, Miriam, boa noite, seja bem-vinda, eu vou mandando os aviõezinhos enquanto isso, e aí a gente vai dar início daqui a pouco. Então, João Carlos fez uma palestra agora há pouco, lá no centro, na Casa Espírita Nosso Lar de Dores de Campos, lá com a Martielli, não tive oportunidade de assistir, falei em João Carlos, João Carlos chegou, nosso querido amigo, estreante nas palestras virtuais, né João Carlos? Patrícia, boa noite, Cláudia, boa noite querido, um beijo para o Everton, enquanto eu estou mandando os aviõezinhos, Marcelo, Marquinhos, Faria, boa noite queridos, então nós estamos, eu falei para o João Carlos que não tive condição de assistir ao vivo, né, mas eu vou assistir amanhã para dar um feedback para ele, Ferry, boa noite, seja bem-vindo, vou dar um feedback para ele amanhã, né, para falar para ele os pontos pontuais, né João Carlos, os pontos pontuais da sua palestra, João Carlos já fazia palestra presencial, né, e é um desafio, viu João Carlos, eu falo para você, primeira vez que eu vou fazer uma palestra virtual, já falei para vocês que eu travei, então faz parte do princípio, né, vamos lá, vamos tocando em frente, como diz a música do Amir Sater, né, tocando em frente, então tá quase no ponto aqui, deixa eu ver, pronto, tá bom, perfeito, Will, boa noite, seja bem-vindo, Luciana, boa noite querida, seja bem-vinda também vocês, eu vou fixar o comentário, né, sem mais delongas, para a gente não atrasar tanto, né, Ari, boa noite querido, Ari, sempre presente lá no Café com Evangelho, Ana, boa noite querida, Clara, 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 deixa eu dar um toque já que você está aí chegando com a gente aí, aquele vídeo que eu fiz a postagem, até respondi para você, na própria publicação, você não estava conseguindo ouvir, de vez em quando acontece detalhes no Instagram realmente, a gente clica na imagem, esse vídeo não tem som, eu achei estranho porque, como que ele não teria som, né, e porque o vídeo realmente tem som, aí que eu fiz, eu falei para você, dá dois toques no vídeo, né, quando ele fala assim, se ele está sem som, dá dois toques no vídeo que ele vai abrir onde está o vídeo realmente, é aquele que fala quem é forte, né, então, e o João Carlos está dizendo que é um pouco diferente de live e de presencial, é exatamente, João Carlos, é diferente, e a primeira vez que eu fui fazer, eu estava sozinho, não tinha nem o anfitrião, a gente tinha que chegar ali e dar a cara tapa para bater para, porque você não tinha nem o feedback sabendo se você estava, é, que coisa estranha, Clara, vou ver se eu tento mandar para você depois, então, mas eu cliquei no meu e deu certo, quando eu mandei para você, cliquei, ele abre na publicação, você entende, Ana, ele está, eu não sei que, desculpa, Clara, eu vou tentar mandar para você depois, tá bom? Vamos ver se dá certo. Bom, queridos amigos, né, para a gente não enrolar muito, né, por conta do tempo, a gente também, o tempo, a gente tem que ter a caridade com os nossos amigos que estão aí na live, né, que nos aguardaram em meia hora nessa semana, e nós vamos falar uma mensagem de Jerônimo Mendonça, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda, querida, uma mensagem de Jerônimo Mendonça, muito marcante, que ele, que é a verdade para nós, né, Deus contigo, Deus contigo, ou seja, Deus está sempre conosco, essa é a essência desta mensagem de Jerônimo Mendonça. Natália, boa noite, seja bem-vinda, querida. Olha, João Carlos, o pessoal está elogiando, dá licença. O pessoal está elogiando a sua palestra, viu, João Carlos? Natália e Flavinha estão com fotos diferentes do perfil, em comemoração ao Setembro Amarelo. Está muito bonito, muito, é, como é que fala? É, chamativo, realmente, importante nesses momentos. Jerônimo vem dizer para nós que Deus está conosco o tempo todo, tá? Muitas vezes nós podemos não estar com Deus, mas Deus está conosco o tempo todo. E ele vai falar, e eu vou ler a mensagem na íntegra, depois a gente faz os comentários, né? Deus está contigo, no sorriso que dás ao teu próximo, na frase bem-fazeja ao irmão do caminho, na luz do perdão que ofertas ao irmão que errou contra ti, no silêncio que estendes à injúria, no pão que distribui aos necessitados, na prece com que intercedes em favor de alguém, no sacrifício da renúncia com que te elevas. Deus está contigo na divina esperança de cada alvorecer. Sim, se queres estar com Deus, procura-o na caridade. Ah, a Natália falou que está trabalhando hoje, está na hora da janta. Olha só, né, Natália? Faz parte, né? Mari querida, seja bem-vinda, seja bem-vinda aí, viu? É, João Carlos, esse trabalho da Natália não é para qualquer um, não. Eu falo que ainda a gente tem que evoluir muito para conseguir, pelo menos na minha parte, né? trabalhar na área médica. Eu, particularmente, não tenho muito estômago ainda para esse trabalho. Ainda vamos ter que desenvolvê-lo um dia, né? Mas nessa encadernação ainda não. Então vamos ver, né? Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. E ele vai colocar para nós, tão marcante essas frases, no sorriso que dás até o próximo. Gente, como é bom a gente sorrir para as pessoas com quem a gente convive. Como é bom a gente estar alegre, feliz, esboçar um sorriso, mesmo com o olhar. Porque hoje em dia, a gente usando as máscaras, já fica um pouco mais difícil da gente estar sorrindo assim, né? Escancaradamente. Mas quando você está sorrindo aqui, mesmo coberto com a máscara, os seus olhos transmitem, com certeza, toda a singeleza do seu sorriso. E sorrir é tão bom, gente. É tão bom. E ele é reflexivo. Que quando você sorri, o mundo sorri para você. Quando a gente fecha o rosto, quando a gente fecha a cara, o mundo fecha a cara para a gente. Então é importante nós procurarmos, na medida do possível, sorrirmos a cada dia. Estabelecermos, sabe, essa singeleza, essa coisa tão magnífica que é o sorriso, que agrega, que contagia as pessoas. Então vamos tentar, né, fazer esse exercício. E até a gente brinca, né, por uma questão até de economia, entre franzir o rosto, franzir a testa e sorrir. Até assim a gente acaba economizando. Então, por economia, sorria, né? E olha só, na frase, que bem fazeja ao irmão do caminho. Gente, quantas pessoas estão passando dificuldades hoje em dia. Não falo somente agora, no Setembro Amarelo, que é o mês dedicado a essas pessoas que estão realmente numa situação de penúria moral, moral de penúria dentro do seu processo reencarnatório. Mas, ao longo da nossa jornada, veja, se a gente for parar, nesse período todo de isolamento, de pandemia que estamos vivendo, quantas pessoas ficaram reclusas, presas em suas casas, sem um parente a visitá-lo? Quantas e quantas pessoas? Boa noite, Marco. Seja bem-vindo. Então, uma frase bem-fazeja ao irmão do caminho, quando você encontra, por exemplo, um trabalhador braçal fazendo um serviço, cumprimente-o, fala, bom dia, meu irmão, que se você tem um ótimo dia, muito obrigado pelo seu trabalho. Se você vê um lixeiro recolhendo lixo, se você vê um gari varrendo as calçadas, como é importante a gente reconhecer o trabalho daquele irmão e fazer uma, desejar um bom dia, que Deus te abençoe, porque, na verdade, a frase bem-fazeja é essa, né? Que você fala assim, que Deus te abençoe. Porque quando a gente fala assim, que Deus te abençoe, nós já estamos, de certa forma, abençoados. Porque é reflexivo, né? Quando a gente utiliza a frase, Deus te abençoe, e os antigos, né? Os nossos avós, né? Os zoavam com muita frequência, o Deus te abençoe. Existem aqueles conceitos que você chegava na casa de um avô, abençam o avô, né? Abençam a minha avó, e Deus te abençoe. Então, essa benção é muito marcante. Ô Patrícia, o Ari falou que você não falou, não falou oi pessoal pro Ari. Pronto, Ari, eu já dei o seu recado. E o Ari estava conosco ontem, queria, aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, agradecer àqueles que estiveram conosco, né? Na palestra que fizemos ontem, não andemos distraídos, né? Agradeço a presença de vocês que estiveram lá. Fizemos pelo Facebook, pelo YouTube, da Casa Espírita Suave Caminho de Rio das Ostras, que, por sinal, já fui convidado pra estar lá presencialmente, né? Quando voltaram as atividades, eu falei, nossa, eu quero ver como que eu vou me virar pra rodar o Brasil inteiro aí, pra quando as pessoas falam, ó, quando terminar a pandemia, quando pudermos viajar, fazemos questão que você venha presencialmente aqui. Falei, vamos ver, né? É um sonho a ser realizado, né? Vai ser muito gratificante, com certeza. Então, olha, outra frase que Deus está conosco. Na luz do perdão que ofertas ao irmão que errou contra ti. Ao irmão que errou contra ti, a gente distribuiu perdão. Gente, a gente sempre fala que é difícil perdoar. Realmente, né? A gente fala assim, eu não consigo esquecer. Claro, felizmente, a gente ainda tem o dom da memória. Mas o grande processo do perdão está na ressignificação. Fazer uma roupagem nova daquele momento. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Colocar uma roupa nova. Colocar uma roupa nova naquele fato. Não ficar olhando aquele fato lá do seu passado, de alguém que te feriu, te magoou. E, gente, quantas pessoas nos magoaram ao longo das vidas. Das vidas, viu? Que eu já falei isso. E saiu por acaso, saiu sem querer, querendo. Quantas pessoas já nos magoaram ao longo das nossas vidas e quantas e quantas pessoas já não magoamos, não ofendemos, não trucidamos verbalmente até com as palavras e com as ações. Então, gente, lembrarmos disso, né? Quem somos nós para não perdoar? Quando foi perguntado para... Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Será até sete vezes? E aí, Jesus, com aquela resposta clássica, não vos digo sete vezes, mas até setenta vezes sete. E aí, quando a gente vai fazer esse exercício da matemática, nós faríamos quanto? Sete vezes sete, quarenta e nove, quatrocentos e noventa vezes. Nossa, então tá bom. Se eu perdoar quatrocentos e noventa vezes, eu estou liberado? Estou tranquilo? Cumpri a minha obrigação? Não. Isso é um número simbólico. Significa infinitas vezes. Se você quiser, então, quatrocentos e noventa vezes, cada falta, do mesmo tipo de falta, cometido pelo mesmo irmão. Certo? Roberto, boa noite. Seja bem-vindo. Então, perdoar até setenta vezes sete, significa isso. Infinitamente. E perdoar nos liberta, nos tira aquele peso que a gente traz ainda. É difícil, não estou dizendo para vocês. Você fala assim, ah, Luiz, então quer dizer que você já conseguiu perdoar? Você não tem mais ninguém aqui que seja perdoar, que tenha que perdoar ou pedir perdão para alguém? Não. Claro que a gente tem, né? Claro que a gente tem. Nós somos seres humanos, trazemos ainda alguns resquícios desta encarnação ou algumas pessoas que a gente torce o nariz quando encontra, às vezes pela primeira vez, né? Ana, eu sei que o seu trabalho é o perdão, Ana. Assim como o meu, a paciência. E da Flavinha, é nada mais, nada menos que a tolerância. Assim disse ela, né? Nossa querida amiga Carla, espíritas de grão em grão, seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. A gente precisa estreitar os nossos bate-papos mais vezes porque a Carla está entrando agora, né? Pelo Instagram e o pessoal sigam ela lá e ela provavelmente vai ser uma das candidatas a vir mais pra frente e fazer algum trabalho também, né? Faz um trabalho, viu? Carla, seja bem-vinda. A Ana está dizendo peço perdão por sentir esse sentimento, perdida é Deus. Ana, a gente tem que tentar ressignificar, tentar ressignificar. assim que não é fácil, né? E o João Carlos lembrou da velhinha que não tinha inimigos. Essa história, né? Eu já contei, vou contar de novo, né? Pode, Natália, um bom trabalho, minha querida, que Jesus te abençoe, que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes esteja ao seu lado, auxiliando no desenvolvimento desse trabalho magnífico que é cuidar de doentes. Parabéns, viu? Um beijo no coração, Natália, e bom trabalho. Então, olha, o João Carlos lembrou da piada, né? Piada que a gente conta, mas sempre com uma lição moral, né? Que foi aquela história que o padre chegou na igreja e perguntou se tinha alguém que... Está de olho na Carla também, né, Flavinha? Isso, que legal. Vamos trazer a Carla também para o nosso trabalho aí. Isso é muito bom. A gente não te conhece ainda, viu, Carla? Você ainda não deu o sinal assim, né? Oi, sou eu, a Carla. Mas a gente vai te trazer ainda, viu? Gostamos da sua apresentação. E a piada, na verdade, é o seguinte, né? O padre começou a perguntar se tinha alguém ali no recinto que não tinha... que precisaria perdoar alguém ou pedir perdão para alguém, alguma coisa assim. Não lembro bem agora a piada como um todo, né? Diz que uma velhinha de 100 anos pega e levanta, né? Levanta a mão, né? Nossa, né? Todo mundo... É só ela que levantou a mão, né? Então o padre até pediu aplaudi-la, né? Tudo o quê? Não, mas por quê? A senhora não tem ninguém a quem a pedir perdão ou a perdoar alguém? Nossa, parabéns! A senhora realmente conquistou a sua vida na terra, né? Com parabéns, com honra ao mérito. Agora me diga uma coisa, a senhora não tem nenhum inimigo? Falou. Não, muito bem, uma salva de palmas para ela. Então tá, tudo no teu palmas. Mas me diga, por que o senhor não tem inimigos? Porque todos eles já morreram. Todos eles já morreram. É, cara, é claro, nós já fizemos, viu? Nós já fizemos a tolerância e a paciência aí, viu? Isso, cara, logo você cria coragem e de repente, ó, se você quiser, a gente, né, a gente faz um bate-papo aí, um empurrãozinho, né, João Carlos? Começa a trazer você devagarinho para as lives e na hora que você vai ver você já está dentro da live e fazendo live aí. O pessoal todo sabe como que eu faço, viu? É um... A gente percebe que a pessoa está com boa vontade, com entusiasmo, né? A gente não pensa duas vezes. Dá um belo empurrão, né? A Patrícia, a outra aqui de Araraquara, eu estou tentando trazê-la, viu? Mas ela está um pouco aí. Não, espera um pouco, espera um pouco. Tá bom, a gente espera. Ninguém vai forçar ninguém, né? Então, olha, Ana, lembrar, vamos tentar ressignificar isso. A gente guardar mágoas e ressentimento é querer tomar veneno querendo que o outro morra. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Ó, conte comigo, Flavinha também, amiga espírita. Pessoal, aqui é tudo gente do bem, viu? Somos todos amigos. A gente só tem um pouquinho mais de cara de pau de vir aqui aparecer, viu? Mas seja bem-vinda, esteja conosco e a gente está tudo junto e misturado aqui. A gente, ninguém sabe mais que ninguém. Aqui todo mundo aprende. Quando se ensina, se aprende mais do que quando você está aprendendo. Então, é um jogo. Bom, vamos lá, né? Senão, fico falando e não vou ao objetivo. Deus está contigo também no silêncio que estendes à injúria. Nos calarmos quando somos injuriados, gente, é difícil, né? A gente quer revidar. A gente, né? A gente não tem sangue de barata. A gente fala assim, né? A gente quer revidar. A gente, não, o que é isso? Eu não vou levar desaforo para casa. Aí, olha, Jesus sofreu tantas injúrias, tantas perseguições e venceu o mundo. Ele não venceu no mundo. Tá? Viu? Carla, o Ari está dizendo, tem que ter o primeiro passo para uma longa caminhada. A gente sente no ar, né, Ari? A gente sente no ar. João Carlos sabe como que a gente vai trabalhando e, olha, você já está agregado ao nosso grupo. Venha sempre aí que a gente vai trocando figurinhas. Então, silenciar diante de uma injúria é muito difícil. É muito difícil. São para aqueles espíritos altamente evoluídos. Porque a gente tem o nosso orgulho próprio, não é isso que a gente vai falar? Eu tenho meu orgulho próprio, o meu orgulho ferido. Olha, a gente enche a boca para falar do orgulho, né? E a gente sabe as grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Mas a gente enche a boca. Não, pensa que eu sou o quê? Ah, o que é isso, né? O que é isso? Carla, a gente vai trocar figurinha. Vamos ficar tranquilos aí que a gente, eu, Flavinha, a gente arruma um jeito de trazer você. Vamos dando as dicas para você. Então, olha, silenciar a injúria é muito difícil. Tá? É muito difícil. Aí, o João Carlos completa com muita propriedade. A atitude nossa é reativa, né? A gente reage. A gente reage. E sabe por que que a gente reage? Porque a gente não vence o segundo freio. o primeiro freio é no pensamento. Onde é o segundo freio que a gente tem que estabelecer? Nas emoções. Nas emoções. Então, não conseguiu frear o pensamento? Tenta frear a emoção. Aí que você não conseguiu frear a emoção, vai no último. Pelo amor de Deus, tenta frear o último, que é a fala. Porque depois que falou, não tem o que fazer mais. Como diz o nosso amigo Ari, pare fraseando o que eu já disse ontem na palestra, são quatro coisas, não mais três, né Ari? Que não voltam mais, né? A oportunidade perdida, a flecha lançada, a pasta do tubo de dente, né? E a palavra proferida. Então, depois que nós falamos, não tem mais volta. Não dá. Não dá. E cuidado também como que a gente vai expressar por acaso, não, né? Nas redes sociais, escrito. Né? E eu não vi a sua live, Flavinha, né? Não vi a sua live, hoje não deu realmente. Mas você vê, é a espiritualidade interagindo com a gente. Quando a gente está falando, a gente não está falando, por isso, a gente pega um texto e a gente trabalha e as intuições vêm. É mais ou menos assim que funciona, né? Olha outra frase importante quando Deus está conosco. No pão que distribui aos necessitados. Kátia, boa noite, seja bem-vinda. No pão que distribui aos necessitados. Como é bom podermos distribuir. E saudando o nosso querido Baiano Espírita, né? Que como eu já o apelidei, né? Nosso querido Dinei. Que quando o Baiano Espírita entra na live da gente e a gente fala o Divaldo chegou. Não, gente. É o nosso querido Dinei. Ele vai chegar até o Divaldo ainda, né? Mas seja bem-vindo nosso querido Dinei. Uma honra, uma alegria contar com sua presença também, viu? Viu? Mas o Dinei é sempre um querido do coração. E eu fiz essa brincadeira e a Martinha engatou a mesma brincadeira. Está vendo, Dinei? Você é o substituto do Divaldo. Menos, menos, né? Eu sei. Menos, menos. Estou brincando. Então, no pão que nós distribuímos ao necessitado. E o pão não precisa ser apenas o pão, né? O pão físico mesmo. Um mantimento que você ajuda, uma cesta básica. Quantas e quantas opções nós podemos fazer para ajudar os necessitados e quantos necessitados nós temos hoje em dia? Quantos mais necessitados nós temos? Eu lembro que estava conversando com a nossa querida Livânia tempos atrás e a Livânia estava com uma dificuldade muito grande de arrecadar gêneros alimentícios e ela até conversou comigo, falou, Aluísio, frequentadores da Casa Espírita que estavam, que contribuíam com a gente aqui para nas cestas básicas e tudo mais, hoje eles vêm aqui em busca de cestas porque estão desempregados, estão passando dificuldades. Então, se nós tivermos a oportunidade de distribuirmos o pão aos necessitados, que bênção que é? Que a gente pode doar em vez de estar na condição de receber. gente, isso não tem preço, isso não tem preço. Então, aproveitemos a oportunidade quando estamos caminhando, não é isso? Na prece que intercedes em favor de alguém. Na prece que intercedes em favor de alguém. Gente, quando a gente ora, mesmo que você talvez não saiba exatamente para quem você está orando, quando você pede assim pela humanidade, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes de um modo geral, a gente faz esses pedidos, as nossas preces não ficam perdidas, elas não ficam perdidas, elas ficam, elas são encaminhadas e depois, eu lembro, parece que um certo, não sei que livro que foi, não sei se é Mano, ou Chico, alguma coisa, eu não lembro exatamente como é que foi, ele parece que disse o seguinte, que quando estavam fazendo uma, não sei se era um desdobramento espiritual, alguma coisa assim, e foi perguntado, não sei se para Emmanuel ou para André Luiz, eu não lembro exatamente como que é a história, mas viu partir da terra várias e diversas bolhas coloridas e foi perguntado então o que seriam essas bolhas, então falaram que eram as preces dos encarnados que eram encaminhadas aos céus e lá eram as recolhidas e depois distribuídas aos necessitados, então a nossa prece não fica perdida, não fica perdida, tá? A Flavinha está dizendo que amanhã vai ter live normalmente a uma e meia e a nossa também se Deus quiser às 22 horas e 30 minutos, então quando nós podemos distribuir o pão, a cesta básica, um alimento, uma palavra de conforto, de consolo, já estamos com Deus conosco. No sacrifício da renúncia com que te elevas, bom, a renúncia que te elevas, renunciar algo que nos é próprio em benefício de uma outra pessoa é muito difícil, olha só a renúncia de doutor Bezerra de Menezes, eu sempre acho esse exemplo fantástico, não acho que não é para qualquer um, né gente, renunciar a sua jornada evolutiva para habitar um planeta, um mundos felizes, um mundos mais elevados do que o próprio planeta Terra, mas ele implorou a Mãe Santíssima que ele pudesse continuar aqui junto a nós nos dando atendimento, nos auxiliando, poxa, exemplo máximo de renúncia, o renúncia que uma mãe tem por um filho, renúncia que um pai tem por um filho, um filho por uma mãe por um pai, né, esses atos que é Deus conosco, com certeza, ele vai dizendo assim, Deus está contigo na divina esperança de cada alvorecer, lembrarmos, né, quando a gente acorda pela manhã, de abrirmos os olhos a primeira coisa a fazer, muito obrigado meu Deus por mais um dia, pela oportunidade de estar encarnado e trabalhar a minha encarnação, me auxilia a ser mais paciente, me auxilia ao ser mais tolerante, me auxilia a resolver essas questões que eu trago ainda dentro do peito mal resolvidas, porque, sabe, eu estava lembrando agora nessas questões que eu falei, lembrei da Ana, que ela falou que tem dificuldade, que ela conversa com Deus, sabe Ana, faz assim, essa questão quando a gente não consegue resolver, entrega para Deus, sabe, mas entrega para Ele, né, entrega para Ele a chávida do teu carro e pula para o banco de trás e não fica dando palpite, sabe, pula para o banco de trás e fica, não dá palpite, Gruber, boa noite, seja bem-vindo, então, eu falo assim, às vezes o problema é insolúvel, a gente não consegue, o Ari falou que reiniciou a internet, boa sorte, Ari, tomara que fique firme e forte, então, a gente fala assim, gente, eu tenho esses problemas em relação no meu caso específico à tolerância, da Flavinha ela fala, não, desculpa, a minha paciência, ai, tá vendo, já estão mudando até o, a minha, a minha questão para trabalhar, é, como é que fala, o meu é a paciência, da Flavinha é a tolerância, da Ana é o perdão e de outros, né, da Clara falou que é tolerância e paciência, é, a gente fala assim, viu, é o principal, não é, ai, quer dizer que você já, você já é tolerante, ah, você já conseguiu desenvolver o perdão, não, é que aqueles chamam mais atenção para a gente, aqueles, aqueles pontos mais importantes é o que mais chamam a atenção da gente, então eles têm uma razão de ser e aí que são que tem que ser trabalhado, né, eles têm que ser trabalhados, então, lembrarmos de cada alvorecer, agradecer a Deus, agradecer a Deus a bênção da vida e como o Jerônimo coloca, né, Deus está contigo na divina esperança de cada alvorecer, Rose, boa noite, seja bem-vinda, a Mari também tem que trabalhar paciência, Mari, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube, gente, se a gente for começar a fazer assim, ó, numerar, né, de 1 a X, né, para a gente não falar o número específico, quais os nossos defeitos nas ordens que a gente vai, e aí a gente vai chegar e falar assim, olha, realmente eu tenho esse defeito, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse, e uma vez eu falei assim, numa palestra que eu fiz presencialmente, eu trouxe um desafio de ano novo para o, era quase no final do ano, acho que era uma palestra de novembro ou dezembro, eu trouxe um desafio de ano novo para o pessoal, que era o seguinte, no ano que vem eu quero trabalhar um único defeito meu, um único defeito meu, e aí a gente fala assim, então qual defeito que eu vou trabalhar? A gente sempre pensa nesses maiores, né, não, mas gente, se a gente for trabalhar o maior vai ficar difícil, então a gente começa pelo mais fácil, não, ali, 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 a idade é psicológica, ali, a idade não existe, tá, a idade é relativa, nós temos uma idade física aqui da nossa encadernação, mas, né, se a nossa idade mental, nossa idade espiritual, pode ser outra, diferente, né, então não vamos ficar pensando, não, não tem isso não, ali, você é um cara dinâmico, tá, com 7.3, você tá aqui nas redes sociais, ali, você quer o quê? não é pra qualquer um, não, parabéns aí, a gente fica feliz, que você esteja aí ativo, nas redes sociais, participando aí com a gente também, então, vamos trabalhar as nossas, as nossas dificuldades, mas na questão inversa, né, questão inversa, vamos começar num defeitinho mais leve, porque senão você pega uma pedra enorme, como que você vai? Você vai, ah, não, muito grande essa pedra, então vamos começar nas pedrinhas menores, e vamos trabalhando dia a dia, né, vamos trabalhando dia a dia, eu sei que não é fácil, exige muita persistência, muita perseverança, muita determinação pra gente vencer, e aí, o que que acontece? Olha que a gente tá lindo, belo e fofo, assim, só boiando, assim, tomando uma aguinha de coco, né, e aí, o que acontece? Vem o que? As nossas provas, ó, Marcelo, vamos fazer a programação pra corrigir vários defeitos, e às vezes, corrigimos nenhum, é, a gente faz a programação lá no plano espiritual, né, Marcelo, é isso mesmo, só que, é, aí eu falo, só que quando a gente tá achando que já conseguiu, falei, pronto, venci o, o, o meu defeito da, da impaciência, pá, dois segundos depois vem a prova, avalecer, tropeça e cai de cara, está telado no chão, e aí, faz parte, faz parte, vamos levantar, que eu falo, se a gente tiver que cair, caiamos pra frente, de rua, cai pra frente, não vai cair pra trás, já que é pra cair, vamos pra frente, pelo menos, né, e ele vai finalizar com a frase célebre dele aqui, né, sim, se queres estar com Deus, procura-o na caridade, pra nós estar, Deus está conosco em todas as situações, vocês viram que interessante, ele está em várias situações, no sorriso que a gente distribui ao próximo, na frase de, de, que a gente beneficia alguém do irmão do caminho, no perdão, no silêncio, no pão, na prece, no sacrifício, na esperança de um novo amanhecer, mas nós só vamos estar com Deus, se nós tivermos como meta e como lema, a caridade, e a caridade, irmãos, é uma coisa assim, que a gente fala assim, não é, é muito simples e muito complexo de realizar uma caridade, né, porque às vezes a gente quer fazer a caridade lá fora, fácil, né, nossa, que trabalho, filantrópico, que caridade boa que esse irmão faz, na verdade a gente fala que isso é, filantropia, tá, esse trabalho de arrecadação, de mantimento, cesta básica, não é caridade não, a gente acha que é caridade, a gente titula, mas a gente faz de conta, vai, que faz de conta que é caridade, caridade é quando você faz, é, mais ou menos assim, quando a gente faz naturalmente a coisa, sem precisar estar engajado no movimento, no projeto, mas eu falo assim, mas de repente você não consegue fazer já, tão naturalmente isso, então o que a gente faz, a gente vai, engaja no projeto, numa, numa casa espírita, numa, numa ONG que faz atendimento, a vários tipos de, ou de pessoas, ou de animais, você está fazendo alguma coisa, você está dispondo do seu tempo, mas faça com amor, com carinho, sabe, com boa vontade, tá bom, eu falei porque eu não queria, me alongar muito, tá, e amanhã é 7 de setembro, embora seja feriado, assim como a Flavinha vai estar a 1h30, nós vamos estar aqui às 22h30, e eu vou trazer, já que a gente estava falando assim, de fim de ano, tudo mais, a próxima mensagem deste livro, embora, seja um feriado, não tem nada a ver com o feriado, né, mas, a mensagem de amanhã, chama-se, nada mais, nada menos, que, prece a Papai Noel, tá bom, então, estejam convidados, para estarem conosco, para ver esta prece, que Jerônimo vai fazer a Papai Noel, Ágata, boa noite, seja bem-vinda, nós estamos finalizando, a Ágata é do nosso Pontos em, pera um aqui, em, no ateliê, Pontos em ateliê, desculpa, Ágata, desculpa, seja bem-vinda, Lúcia, boa noite, seja bem-vinda, nós já finalizamos a nossa, a nossa mensagem, mas, se Deus quiser, ela vai estar gravada, e nós vamos para a nossa prece agora, tá, volto a lembrar os irmãos, os amigos queridos do nosso coração, que esta semana, excepcionalmente, as nossas lives, estão sendo as 22 horas e 30 minutos, mas, no dia 13, retornaremos novamente, as 22 horas, tá bom? E, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, que no dia 17 de setembro, uma sexta-feira, nós vamos ter nada mais, nada menos, que uma convidada muito especial, a nossa querida Márcia França, Márcia, presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, de Ituiutaba, que, juntamente com o Jerônimo, trabalhou pela construção desta creche, que é chamada de Lar Espírita Pouso do Amanhecer, e a Márcia vai estar conosco dia 17 de setembro, fazendo uma live, e aí eu prometo para vocês, como sempre, vai ser as 22 horas, claro, né? Eu prometo a vocês, que como eu fiz com a Bete Martins, a Márcia vai ser dona da live, ela vai falar tudo que ela tiver que falar, como foi o projeto de construção, que, por sinal, a ata de fundação, né? Do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, está completando, nesses dias agora de setembro, não lembro exatamente que dia, 40 anos de fundação, tá? 40 anos. Queridos amigos do coração, vamos então às nossas vibrações, eu convido aqueles que tiverem, gostarem, né? De colocar, poderem colocar um copo com água, pedindo a fluidificação, enquanto nós vamos fazer as nossas preces. E assim, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, a nossa mente, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves, desta melodia que invade os nossos corações, esta melodia que vibra até o pulsar do universo, numa vibração única, que nos leva até em direção ao nosso Mestre Jesus, que está de braços abertos, recebendo a cada um de nós. E neste abraço tão caloroso e amoroso do nosso Mestre Jesus, sentindo o toque suave de suas mãos sobre nossas cabeças, vamos pedir-lhes, Mestre, abençoe a cada um de nós, cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, que já passou por ela, ou que vai assistir depois, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, abençoe aquelas pessoas que nos pediram preces, aquelas pessoas que estão aflitas, por dores da alma, por dores físicas, morais ou espirituais, amparam os médicos, amparam os médicos, enfermeiros e atendentes, que estão na linha de frente, dando socorro elenitivo a tantos pacientes, que chegam desesperados, abençoe a nossa querida Natália, nesse seu trabalho, de atendimento a tantos doentes, abençoe Mestre, aqueles irmãos que estão partindo para o plano espiritual, neste dia, que eles possam ser amparados, que eles possam ser socorridos, dê também Mestre o consolo, e o lenitivo àqueles familiares, que aqui restaram, Ó Mestre, ampare também os velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os nossos irmãos presidiários, aqueles irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, os sem-tetos, que não têm um lar, que não têm uma família, não têm um coração amigo a amparar o seu peito, e onde houver uma lágrima, onde houver uma dor, Mestre querido, auxilie que com as nossas vibrações, possamos auxiliar de alguma forma, a enxugá-las, derrame suas bênçãos, sobre a nossa pátria, para que os nossos governantes, cumpram os seus deveres, para quais foram escalonados, ampare também Mestre, dos nossos irmãos do Haiti, do Afeganistão, enfim, onde houver esta lágrima, essa dor, que a sua mão, amiga, ampare e socorra. Queremos lembrar, em especial, neste momento, preces em favor da nossa querida Cláudia Aparecida Truppel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos, e a Luísa Marques, filha da nossa querida Ana Lupe, que a espiritualidade amiga, possa ampará-los, protegê-los e abençoá-los, e também aqueles, que estamos trazendo, em nossos pensamentos, neste momento. rogamos ainda, a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar, essas águas, derramando sobre elas, os reflúvios benéficos, e salutares, segundo a necessidade, de cada um de nós. E agradecidos, que somos Mestre, pela oportunidade, da reunião, pela presença, de tantos corações queridos, que estão sempre conosco, só temos a dizer, a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço, ao Ari, está falando do neto dele. Parabéns, Ari, que Jesus possa abençoá-lo, viu? Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês, que estiveram aqui conosco, e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês, e até amanhã, às 22 horas e 30 minutos. Tchau, gente!